Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo de unboxing aqui no Vlog do Brabo e hoje a gente vai fazer um unboxing do nosso novo watercooler para o nosso novo processador, para a nossa nova placa-mãe o watercooler da Cougar Poseidon Elite RGB 240 a gente gosta de RGB? Não, mas era o que tinha? Então vamos nessa vamos fazer um unboxing aqui, todo lacradinho, no plástico para vocês vamos falar um pouquinho das especificações por que ele é 240? Porque ele tem dois fãs de 120mm para resfriar melhor o processador, ele tem uma bomba de água, um radiador e nesse radiador tem as duas fãs que vão puxar vento ou jogar vento para ajudar no resfriamento, então é isso daí aqui tem algumas especificações que eu vou mostrar um pouquinho depois para vocês com mais detalhes, nesse primeiro momento eu vou abrir para vocês verem um pouquinho do design como que o watercooler vem dentro da caixa ver um pouquinho da entrega que a empresa proporciona a experiência que a empresa Cougar proporciona para o seu cliente virar aqui como é que o plásticozinho aqui, a vácuo né, que eles colocam provavelmente a caixinha grande, parece que tem uma caixa de sapato aí, gostosinho hein, passar uma mãozinha aqui, ou dá até para fazer um carinho vamos lá, pesadinho o bagulho, eu fui com a mochila e devia ter ido com a bolsa do exército para pegar isso daqui, ver outra parte aqui né, aqui ele mostra um pouquinho a nomenclatura né, High Performance RGB Air Liquid Cooler está dizendo que é um cooler de alta performance então ele mostra aqui os soquetes né, que ele atende, LGA 1851, LGA 1700 que é o nosso LGA 1200, LGA 115X, 115X porque tem alguns 1151 e 1155 que ele atende, não são todos por isso que eu preferi comprar esse daqui para o 1700, até pela questão do processador que a gente pegou agora, aqui ele tem Water Block Pump, algumas informações de dimensão temperatura, RPM né, e essas coisas eu posso mostrar daqui a pouquinho para vocês com mais detalhes tá, então o que que contém na caixa, o Poseidon Elite RGB 240 uma fan ou duas fans né, vezes dois, um manual, um kit de montagem, 4 pinos PWM Fan Extension Cable e 5 volts 3 pin RGB Lighting Extension Cable então um cabo de extensão para ligar o RGB e aqui um pouquinho sobre as fans, tem a quantidade de fans aqui são duas fans de 120mm cada a velocidade das fans que vai de 500 a 2200 RPM isso tudo pode ser ajustado na BIOS também e provavelmente num software o Air Flow, decibéis, voltagem, todas essas informações vocês podem ver inclusive no site então, vamos ver o que que tem mais aqui inglês, português, design de aletas, Outer Rights para transferência de calor exigente enfim, aqui tem umas bobageadas aqui em letrinha miúda que você pode entrar no site e ver ou numa loja, ó, cara, parece mesmo uma caixa de sapatos olha como o bichinho abre estilo uma caixinha de sapatos olha a experiência do bichinho ui, tá preparada? ó vamos nessa vamos nessa aqui o kit de montagem caraca, vem até com uma pasta térmica, mané que eu nem vou precisar, provavelmente, que o processador eu provavelmente nem vou precisar porque o processador deve vir com pasta térmica mas se não vier, eu tava preocupado com isso já vou usar essa pasta térmica aqui porra, gostei, hein? aí, é um kit de montagem bonitinho parece até o Bumblebee vamos abrir aqui saquinho de erva não, saquinho de produto ó esse aqui é meio vagabundinho um plásticozinho mas é bonito aí a gente já tem esses aqui que já são ferro aqui, ó kits de parafusos de kit de montagem e aí, esse daqui é pro LGA 1700 então a gente vai usar esse daqui esse daqui também esse daqui deixa eu ver tem mais aqui tem mais coisas pros outros LGA tem os ferrinhos tem uma bagalhada de coisa aqui você, se for comprar você vai utilizar o que é compatível com sua placa-mãe e o seu processador tá? vou ver se é bem bacana das empresas eles o bacana deles é que eles mandam pra várias opções né? então você não fica muito limitado na hora de comprar seus kits de resfriamento e tudo mais vou guardar isso aqui direitinho que a gente vai fazer a montagem pra vocês só depois vamos fazer um vídeo exclusivo da montagem potência e a gente vai fazer exclusivo a maioria dos vídeos que tem sobre montando PC Gamer é pra testar em jogos e os jogos são todos iguais é tudo a mesma performance eu quero mostrar pra vocês a realidade de quem compra isso daqui pra trabalho workstation entre outras coisas não só jogos então eu quero mostrar como que é a performance dentro do programa de edição de vídeo dentro de um programa de produção musical entre outras coisas tá? a realidade principalmente do brasileiro aqui são os cabinhos e a gente vai estudar pra que que cada um serve aí lembra que a placa mãe tem aqueles endereçamentos de LED que eu mostrei ali pra vocês então esses aqui a gente vai descobrir como é que conecta tá? aí a gente vai pra bomba caraca aí tem mais ó uma fan primeiro pegar isso daqui Poseidon Elite RGB da Kuga aqui é o provavelmente o guia de instalação tá? e aí ele tem a as peças o número das peças pra que que serve cada uma e pra qual soquete quais peças você vai usar e como que é a montagem então aqui ó branquinho já tem duas fãs aqui aí a gente tem que ver o posicionamento correto das fãs e meu irmão tem mais um cabinho aqui olha essa paranda tem que ver se isso aqui vai caber no meu gabinete agora eu tô com medo mas acho que cabe assim eu pesquisei antes de comprar isso aqui é o radiador né aí nesse radiador a gente vai botar aquelas duas fãs ali o gabinete vai ficar miúdo aí aqui a bomba né e provavelmente isso aqui é um endereçamento aqui ele vem com essa parada de volts aqui provavelmente um deles é pra é... voltagem né pra... como é que eu vou dizer pra velocidade da ventoinha da bomba e um deles provavelmente da velocidade da ventoinha das fãs e também provavelmente pro RGB e aí ele vem com um plásticozinho aqui também essa é a parte de baixo então não sei se vai ser necessário botar a pasta térmica aqui eu vou descobrir e isso aqui você tira também tá rapaziada porque senão vai dar ruim aí pra vocês e essa parte aqui ah... essa é uma parte essa é a frente é uma parte RGB ah... essa é uma parada que liga rapaziada que fica com cor então é isso tem uma sílica ali então vamos guardar aqui um bocadinho daqui a pouco mais tarde de noite a gente vai montar essa parada não tem muito mistério rapaziada é só seguir o manual de instrução mas eu vou fazer um videozinho no início durante eu vou pedir o auxílio do câmera do gimbal a câmera não vai estar aqui infelizmente e vamos fazer a instalação disso aqui no nosso novo setup com nossa nova placa mãe nosso novo processador e vamos fazer os testes de verdade pra você e principalmente no clima do Rio de Janeiro que é um calor até no inverno é quente e ó caraca fecha fecha filhinho quer fechar não já quer ficar na rua mesmo deve ter conectado alguma coisa errada aqui ó vocês podem ver como é que ele fica ligado aquela parte que eu mostrei agora pra vocês pode ficar dessa maneira aí as fãs como é que elas ficam né provavelmente dá pra eu configurar a cor das fãs e tudo mais e ela é meio 3D também então é isso galera minha caixa de sapato aqui que veio um watercooler de 240mm se você gostou ficou até o final dá seu like no vídeo se inscreve no canal compartilha com todas as pessoas que você conhece você tem um watercooler desse? conta a sua experiência pra gente você tem algum watercooler? um aircooler? conta pra gente qual a experiência que você tem qual produto você gostaria de ter e é isso deixa aí nos comentários um abraço tá?